Hello, hello galera! O meu nome é Isabela e vocês estão assistindo ao meu canal. E galera, vocês não vão nem acreditar no vídeo de hoje. Eu vou em uma festa em uma limusine. Olha que chique! Vai ser demais! E eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês, porque eu acho que eu vou querer brincar mais do que gravar, né galera? Mas então... Ai gente, já ia esquecendo. Mas então, bora lá! Bom gente, eu já arrumei meu cabelo. Eu tenho que fazer minha maquiagem pra ficar bem bonita. Vou botar a roupa e a gente vai. Galera, eu tô muito ansiosa, porque eu nunca entrei numa limusine. Mas isso é super divertido. E eu volto já maquiada. Voltei com a maquiagem. Pronto. E gente, agora eu vou botar a minha roupa. E eu vou botar essa roupa aqui, ó. Olha aqui, gente! Olha que lindo! Olha o penteado super fofo que eu fiz, gente! Porque a gente tá bastante, passa bastante creme pro cabelo não ficar desse tamanho. Porque o meu cabelo já trabalha, hein galera? Tem que passar muito creme. Olha, esse potinho de creme aqui eu já usei esse mês todo. Tá gente, olha. Então, bora logo pra lá! O pessoal tá todo mundo fora na praia, porquê a gente tá aqui dentro. Tá comendo, rodadinho, dançando aqui. Muito legal! Olha, gente, eu vou mostrar a limusine pra vocês. Que é fácil, ele fica, ó, fazendo som aqui. Vem pra cá! Olha, gente, dois sofás. E lá também. Aqui tem um monte de coisa, olha. A gente vai brincar depois. Cadê? Aqui não foi. Peraí, sumiu, gente. Tá tudo aqui agora. Não sei onde é que tá, mas tava aqui. Tem um monte de coisa que tá aqui, ó. Olha que legal. Tá o gatinho que pede comer, manda bola. E as crianças estouraram tudo. Olha, gente, tá em cima! Que fora! Tá limusine! Cuscando. E a gente já tá aqui na praia. Tá com o pacabano. Gente, olha o prédio que lindo! Ah, eu queria ir lá na praia! Hello! Galera, agora tá na hora do parabéns! Olha que lindo! Oi! Mãe! 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 Mãe, troca o meu! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nossa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Mãe! É bim! É bim! É bim! É bim! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Fá! Tinho! Piedora! Galera, já deu até boas. Foi muito legal. Agora a gente vai voltar. Vai dar a volta. Somos daqui na praia, com a pacabana. Paramos, cantamos parabéns, aí eu vou. Agora a gente vai dar a volta e ir pra casa. Gente, foi muito legal Nossa, muito divertido Tocando música Olha a bagunça que tá